oi 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 aqui é camas bruce nós voltamos com mais star bound e agora vou fazer o que tinha feito já lá no começo só que pior que eu estou descendo sem luz ela tipo agora já que já não tô vendo não a idéia não é essa a idéia é vim aqui craft torch quando fazer quanto eu consigo fazer eu consigo fazer bastante então uma nota 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 tá ótimo fecha isso aqui é isso aqui tira aqui tira aqui tira aqui vamos aqui na tocha que você tocha aqui muito bem muito bem a chinha nossa senhora mas já já vai me pegar já vai pegar 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 se eu não pegar se eu não tirar nele morra morra seu idiota agora é essa arma é boa querendo ou não ela dá uma enxergada assim eu vou dar uma enxergada no caminho oi 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 toma toma otário aqui ó uma revolver engraçado resolve completamente a vida né olha só aqui que maravilha ó ó só nessa já foi esse bicho chato aqui o que que tem nessa caixinha nada o que que tem nessa aqui não sei mas vou pegar tudo até a caixa que eu preciso dela depois areia areia bom minecraft areia faz vidro aqui será que fazer o que vidro eu quero uma barraca pra mim vou pegar ahn põe uma luz aqui só pra gente enxergar que tá rolando põe uma luz aqui pra enxergar que tá rolando chefão 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 já nada opa bom demais chefão então peraí chefão pior que esse chefão ah tenho arma nossa maravilha se eu tenho arma muda tudo agora é aqui põe uma luz nossa bem que eu botei a luz em não mas foi na hora que eu botei essa luz porque se não eu ia cavar e ia cair então vem cá aqui ó ó ó pronto pra não cair nossa peraí 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 aqui ó pronto não tem chance de cair não 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 aqui é tira essas aí não tá bom tira essa daqui ó aí pega a arma e dá um tiro pra frente cadê ai quase não vai ser hoje não mas tudo bem não tem problema não a gente fica aqui até amanhã e aí 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 No meu tiro o cara é ruim Mais um, mais um, mais um Aí Pelo amor de Deus, o cara não morre Aí Morreu, morreu, morreu 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 que eu vi Coragem Uhum 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 Aqui É maior Eu vou explorar Mais um pouquinho de nada Só que eu posso Aqui 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 Quebra tudo Mata Então Então Um 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 Será que vai vir Olha o peixe Um peixe Cara Que coisa Ah é ali ó Olha 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 Não Espera Eu tenho um peixe Eu vou chegar fritando Eu estou morrendo de fome Sem contar que eu tenho Haio Nossa Tô vendo o bicho ali tá vendo o bicho ali Esse foi bom É Foi bom? Ai! Ai, 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 ai! Aê! Pô, peixinho! Me desculpe, não deu nada. Não rolou. Não rolou o peixinho. Tem um pexaça ali, vei. Isso Tem um pechaço aqui embaixo Olha o tamanho dele, ó Olha o tamanho dele ali, véi Vamos lá Continuando mais um tiquinho Hum, chatice desse morcego, hein Morcego linguarudo esse Hum, pelo menos um corinho Aqui, 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 aqui Nada, ó, agora rolou Peixe, cadê? Peixe frito Ó, na hora da fome Muito bem Muito bem Cadê aqui? Comida Arroz Não, pera, pera, peixe frito Arroz e purple Não encheu Não encheu, poxa vida Não encheu Ainda bem que eu subi aqui Ainda bem que eu subi aqui Ainda bem que eu subi aqui Entra aqui, dorme aqui Nossa, o cara vai me ver Vai me ver, vai me cuspir Não Mais um pouquinho de energia Isto, muito bem Me viu Peraí, não, eu quero Eu quero Eu quero E eu quero Eu quero luz Abaixa Ah Eu quero essa aqui Que eu achei muito legal Quero pra mim E só mais um pouquinho Curiosidade Matou o gato Eu preciso Saber O que tem aqui É, tá rolando Tá rolando uns trenzinhos aqui Vamos lá Pegar isso aqui Pega isso aqui Muito bem Bora, 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 bora Ah não, não, não Vambora daqui mesmo Vou nem voltar lá fora Vou pegar só o que O que me pertence aqui Que eu deixei cair Aqui Aí já vou fazer Sabe o que? Eu vou cortar aqui, ó E já vou embora É só isso que eu preciso? Dá um chão aqui, ó Que isso? Não, não foi Então mais pra cima Aqui, ó Aqui Aqui já não tem barulho Aqui vai Ah, já rolou Já rolou luz Bora Bora, 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 bora Isso Então É... Se eu não me engano Isto daqui Era sementes Então vamos botar aqui Onde é que é semente? Opa Essa aqui não é semente Isso aqui já é comida Cadê aqui? Esse aqui Até é muito importante Pô, eu podia fazer Sabe o que? Pegar Meus caixotinhos Já fazer uma pilha de caixote Aqui, né? Aqui Um Dois Três caixotinhos Muito bem Então nesse primeiro Não, aí Merece até dar uma Capturada em tudo Que tá aqui dentro Nesse primeiro caixote Nós vamos botar Tudo quanto é trem De pedra Madeira E tudo mais que for Esse é o primeiro caixotinho No segundo caixotinho Nós vamos botar Tudo que é coisa De casa De luz De planta Baú Tocha E porta Beleza No terceiro caixotinho Nós vamos botar Tudo que é Material Tirando esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Silver Só tenho dois De silver Não tem problema Não E neste daqui Eu vou colocar Esse 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 Aqui Aqui Hum Eu tenho um negócio Que bate oito Agora rolou, hein? Não Pega a metade Desse Tem aqui Não Fecha Não Pera 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 Tira daqui Tira daqui Tira daqui Então Ali é a espada Aqui É a lança Aqui É isso E aqui É isso Muito bem Então vamos ver a lança Ah Meu amigo Assim Tiro Muito bem Tá tudo Bonito Aqui É O que mais que eu posso fazer? Então Aqui já tá aqui Tá tudo aqui Agora Ah Já sei Já sei Já sei Essa aqui Não Essa aqui Tem isso aqui Aqui, ó Tem como aumentar Minha energia Agora dormindo Ah O bicho me seguiu Aumentar minha energia Dormindo Isso Muito bem Ótimo Então galerinha É o seguinte No próximo episódio Eu tô indo ativar Com os core fragments Lá O portal Então Falou Galera Até mais E Eu vejo vocês No próximo episódio Já Ligando o portal Falou galera Até mais Bye bye See you later E Tchau 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 Tchau